O que deveria ser um benefício acabou se transformando em um transtorno para estes moradores que você confere agora. Eu chamei o meu dia para mostrar o buraqueiro que está aqui no Buena Vista 4. 84118571 é o número do WhatsApp da TV Serra Dourada para você mandar sua denúncia, sua reclamação. Dessa vez estamos no residencial Buena Vista 4, porque há mais ou menos dois anos a Saneago fez obras aqui no bairro de água e esgoto. Mas parece que o serviço ficou pela metade, viu? Como você vê aí nas imagens do Wilton Santiago, o buraco ficou aberto. Aí o morador tem que improvisar para entrar e sair de casa. Cai no buraco, está muito difícil aqui, essa rua aqui, pegando lá de cima até descendo aqui embaixo, tem as crianças aqui para passar aqui, está muito difícil. Em alguns pontos, a vala estava tão grande que os próprios vizinhos tiveram que tampar com terra e entulho. É a população fazendo o trabalho que deveria ser do poder público. O problema começa na rua Bapende e segue até a rua José Ernesto. E os estragos vão ficando piores. Aqui o homem já quebrou a perna bem aqui, bicicleta. Onde o homem foi passar aqui, quase quebrou a cara bem aqui de bicicleta. Nem as polícias não estão podendo passar aqui mais. Já dá para imaginar que os acidentes são constantes. Seja a pé, de moto ou de carro, tem que ter atenção para não cair. Vieram aqui, fizeram a obra e largaram os três feitos do jeito que você está vendo aí, aí não resolveu não. Vem quanto acidente aqui, os caras caindo de moto aí, a polícia não está dando conta de entrar. O cara da polícia veio aqui, quase tombou aqui, foi obrigado dos coitados que vão estar para trás. Por causa dessa buraqueira, as viaturas de polícia estão com dificuldades para fazer as rondas no Buena Vista 4. Aí a bandidagem toma conta. O risco é grande também para as crianças. Um descuido pode causar uma tragédia. Com certeza, a Saneago nos garantiu que vai enviar equipes para este setor, para verificar o problema e tomar assim as providências. Com certeza, a Saneago nos garantiu que vai enviar equipes para este setor.